A superlotação da cadeia de Sarandi não é novidante, mas segundo o delegado Dr. Lima, já existe um projeto para uma nova cadeia. A superlotação é resultado de um bom trabalho com o empenho dos policiais, tanto da civil como da militar, tirando de circulação pessoas que cometem crimes. A superlotação é resultado de um bom trabalho com o empenho dos policiais. A superlotação é resultado de um bom trabalho com o empenho dos policiais.